Olá turma, eu sou o professor Lucas e agora nós faremos exercícios sobre regra de três. Exercício número 1. Um carro realiza um percurso de 140 quilômetros com 16 litros de gasolina. Então, quantos litros de gasolina este carro precisa para percorrer 1.500 quilômetros, sendo que ele vai ter a mesma velocidade. Então, quanto maior a quantidade de quilômetros, quanto maior a distância, mais litros de gasolina será necessário, concordam? Então, são duas grandezas que são diretamente proporcionais. Então, a gente organiza as informações e multiplica cruzado. Então, 140 quilômetros está para 16 litros de gasolina, 1.500 quilômetros está para x. A gente multiplica cruzado aqui, 140 vezes x, que está bem aqui, e 16 vezes 1.500, que está aqui. Agora, uma equaçãozinha de primeiro grau, que é muito fácil de responder. 140 vezes x é 140x, 16 vezes 1.500, 24.000. Esse 140 que está multiplicando x, vou passar para o outro lado dividindo. Então, vou ficar x é igual a 24.000 dividido para 140. Então, encontramos aproximadamente 171,43 litros. Portanto, para percorrer 1.500 quilômetros, este carro precisa de 171,43 litros de gasolina. Vamos para o próximo exercício. Uma torneira, quando aberta, despeja 2.000 litros de água na caixa em 3 horas. Se a caixa estiver vazia, quantas horas a torneira leva para encher uma caixa de 10.000 litros? Nesse caso, nós temos uma única torneira, que a cada 3 horas, ela despeja 2.000 litros. Para encher 10.000 litros, vai precisar de mais horas, porque é apenas uma torneira. Se tivesse aumentada a quantidade de torneiras, aí poderia precisar de menos tempo, dependendo da situação. Mas, como é uma única torneira, vai precisar de mais tempo. Então, vamos resolver aqui. Organizando, tenho aqui 2.000 litros. Essa única torneira enche em 3 horas. 10.000 litros vai levar x. Então, vamos multiplicar cruzado. Eu venho aqui e multiplico 2.000 por x, que está aqui. E multiplico 3 vezes 10.000, que está aqui. É diretamente proporcional, porque é uma única torneira. Pode confundir com alguns outros exercícios que envolvem torneiras. Quando aumenta a quantidade de torneiras. Então, eu tinha uma torneira que fazia em tal tempo, e aí aumenta para 5 torneiras ou mais. Aí, com certeza, levaria menos tempo. Mas, aqui é uma única torneira, e ela vai encher uma quantidade maior, porque ela inicialmente encheu 2.000 litros em 3 horas. E aí, quer saber quanto tempo ela leva para encher 10.000 litros. Então, multiplicamos cruzado, agora resolvemos essa equação. Então, está aqui, 2.000 vezes x, que é 2.000x, e 3 vezes 10.000, que é 30.000. Esse 2.000 que multiplica o x, a gente vai passar dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 30.000 dividido para 2.000. Então, encontramos que x é igual a 15.000, ou seja, a caixa de 10.000 litros vai levar 15 horas para ser enchida com aquela torneira. Legal? Exercício 3. Numa fábrica, uma máquina fabrica um tecido de 20 metros de comprimento e 0,4 metro de largura. Qual seria o comprimento do tecido se a largura fosse 0,7 metro, utilizando a mesma quantidade de fio do primeiro tecido? Agora, a gente tem que dar destaque para essa informação aqui, utilizando a mesma quantidade de fio. Então, ele deu aqui um tecido de 20 metros de comprimento para 0,4 de largura. Comprimento, 0,4 de largura. E aí, ele quer saber o novo comprimento, o novo comprimento, se a largura aumentar para 0,7 metro. Então, a largura era 0,4 metro, vai aumentar para 0,7 metro. O que vai acontecer com o comprimento, sendo que é para ser utilizado a mesma quantidade de fio? O comprimento vai diminuir. Legal? Por que o comprimento vai ter que diminuir? Porque ele está dizendo que é a mesma quantidade de fio. Então, se aumenta a largura, o comprimento vai ter que diminuir, porque senão, não seria a mesma quantidade de fio. Então, é uma proporção inversa aqui. Vamos organizar, então, as informações que o exercício deu. Aqui a explicação. Como é a mesma quantidade de fio, vai ser uma proporção inversa. Então, organizando aqui, nós temos 0,4 metro de largura para 20 de comprimento. Aumentei a largura, o comprimento vai ter que diminuir, porque, novamente, estamos usando a mesma quantidade de fio. Então, vamos ter que multiplicar reto, porque é uma proporção inversa. Então, a gente faz 0,7 vezes x, que está aqui, e a gente faz 0,4 vezes 20, que está bem aqui. E vamos resolver essa equação. 0,7 vezes x dá 0,7x. 0,4 vezes 20 dá 8. 0,7 que está multiplicando, vamos passar dividindo. Então, vai ficar x que é igual a 8 dividido por 0,7. Então, nós encontramos aproximadamente 11,43. Então, se a largura fosse 0,7 metros, seria necessário 11,43 metros de comprimento de tecido. E a gente vê que o comprimento realmente diminuiu quando a largura aumentou. E isso aconteceu porque era a mesma quantidade de fio. Legal? Vamos para o próximo exercício. Um frango come, por dia, 200 grãos de milho. Qual a quantidade de grãos que este mesmo frango comerá em um mês? Então, vamos calcular. Organizando as informações, se um dia ele come 300 grãos de milho, todo dia ele come 300 grãos de milho, então, quanto maior a quantidade de dias, mais milho esse frango vai comer. E, considerando que o mês tenha 30 dias, então, nós temos um dia, está para 300 grãos, 30 dias está para x. Proporção direta, porque quanto maior a quantidade de dias, mais grãos, a gente multiplica cruzado. Então, nós temos aqui 1 vezes x, aqui, e nós temos 30 vezes 300, que está aqui. Resolvemos essa equação. 1 vezes x é x, e 30 vezes 300 é 9 mil. Então, em 30 dias, considerando que um mês seja 30 dias, aquele frango vai comer 9 mil grãos de milho. Exercício 5. Um ciclista vai de Imperatriz para João Lisboa, e ele leva 1 hora a velocidade de 12 km por hora. Quanto tempo esse mesmo ciclista demoraria se aumentasse a velocidade para 24 km por hora? Então, quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Então, é uma proporção inversa. Vamos organizar as informações. 12 km em 1 hora, 24 km está para x. Como a proporção é inversa, a gente multiplica reto. Então, a gente vai fazer 24 vezes x, que está aqui, e 12 vezes 1, que está aqui. Agora, é só resolver essa equação de primeiro grau. Então, resolvendo, 24 vezes x é igual a 24x. 12 vezes 1 é 12. Passo 24 dividindo. Então, eu encontro que x é igual a 0,5. Ou seja, o ciclista vai levar 0,5 hora, meia hora, para fazer o mesmo percurso, se ele aumentar a velocidade, para 24 km por hora. Agora, uma questão de desafio, que eu quero que vocês tentem resolver, e enviem no número que vai aparecer aí para a telinha, para que eu possa ver as resoluções de vocês. Então, eu vou ler para vocês. É uma questão que foi questão do Enem, e que diz o seguinte. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem. 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de quanto? Então, tentem resolver e mandem aí no número da telinha que eu estou esperando pela resolução de vocês. Essa foi a aula de hoje e até a próxima!